Que Deus nos abençoe e nos dê a graça mais uma vez em nome de Jesus Eu quero que você vá abrindo a tua Bíblia aí em 2 Reis no capítulo 6 A partir do versículo 8 Essa palavra Deus me deu no dia de ontem Eu, pra quem não sabe, trabalho com máquina E algumas vezes, por gostar tanto, eu acabo querendo eu mesmo Mexer, arrumar, porque eu gosto E pra mim é um passatempo e eu às vezes fico ali E faziam dois dias que nós estávamos com um problema num equipamento Onde tinha um menino que trabalha com a gente lá tentando E era um bolo de fio mais ou menos assim Pra quem conhece, fio de um milímetro, fio de meio milímetro Ou seja, era muito fio Muito fio E ali o menino ficou dois dias e não estava conseguindo E tem todo tipo de fio Branco com azul, azul com branco, rosa com azul Azul, azul com rosa, rosa com amarelo, amarelo com azul E tinha muitos fios E ali ele não estava identificando E eu desci ontem ao final do dia e comecei A brincar ali e procurar E eu falei pra ele, às vezes a gente está aqui tanto tempo E passa o olho e não consegue enxergar E todo mundo foi embora, ficou Eu fiquei ali com mais um outro menino que ficou me ajudando E a gente ficou E eu falei, meu Deus, deve estar aqui E procurando, e procurando E na cabeça do menino que estava mexendo O problema estava no fio azul com branco Aí quando eu consegui identificar O fio que precisava ser consertado Era o azul com preto E aonde precisava responder Era o azul com rosa Ou seja, o azul com branco Que ele estava olhando dois dias, tadinho Já não fazia sentido nenhum E ali quando eu mexi O Espírito Santo falou comigo assim Caio, tem muita gente assim Na minha casa E é essa palavra que eu quero que você leve Tem muita gente Que está tão emaranhado dentro do problema Que não consegue enxergar a solução Que não consegue ter mais a saída, a visão E você vai falar pro meu povo Lá na quarta, na cabana Que vai ser a quarta Aonde eu vou alinhar a visão de muita gente Deus te trouxe aqui Pra alinhar a tua visão, meu irmão Deus te trouxe aqui Pra colocar você de volta no foco E fazer você enxergar As promessas que ele tem Fazer você enxergar Tudo aquilo que ele mesmo já te mostrou Que às vezes devido a circunstância Você tem perdido o foco Olha que legal o que essa história vai nos dizer Segundo a rei 6, no versículo 8 Em diante A palavra vai dizer Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel Depois de reunir-se com seus conselheiros Disse, montarei o meu acampamento em tal lugar Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel Evite passar por tal lugar Pois os arameus estão descendo para lá Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei Que tomava as devidas precauções Isso enfureceu o rei da Síria Que convocando seus conselheiros perguntou Vocês não me apontaram qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros Nenhum de nós, majestade É Eliseu, o profeta que está em Israel Que revela ao rei de Israel Até as palavras que tu falas no teu quarto Ordenou o rei Descubra onde ele está Para que eu mande capturá-lo Quando lhe informaram que o profeta estava em Dothan Ele enviou para lá uma grande tropa Com cavalos e carros de guerra Eles chegaram de noite e cercaram a cidade O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã E quando saía fez o que? Fez o que? Vocês estão aí? Ele fez o que? Viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra Havia cercado a cidade Então ele exclamou Ah meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu Não tenha medo Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles E Eliseu orou Senhor, abre os olhos dele para que veja Então o senhor abriu os olhos do rapaz que olhou E viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo Ao redor de Eliseu Quando os arameus desceram na direção de Eliseu Ele orou ao senhor Fere estes homens de cegueira Então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido Eliseu lhes disse Este não é o caminho Nem esta é a cidade que procuram Siga-me, eu os levarei Homem que vocês estão procurando E os guiou até a cidade Os caras estavam procurando Eliseu Eliseu orou Os caras ficaram perdidos Sem visão Uma pessoa sem visão não chega a lugar nenhum E é levado por qualquer um E Eliseu falou Vem cá, eu levo vocês Não é aqui não E eles estavam indo andando Sem visão nenhuma E guiou eles até Samaria Próximo Assim que entraram na cidade Eliseu disse Senhor, abre os olhos destes homens Para que eles possam ver Então o senhor abriu os olhos E eles viram que estavam dentro de Samaria Quando o rei de Israel os viu Perguntou a Eliseu Devo matá-los meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu Não ó rei Não ó rei Costuma matar prisioneiros Que captura com a espada E o arco Ordena-lhes que sirvam Comida e bebida E que deixe que voltem Para o seu senhor Então o rei Preparou-lhes um grande banquete E terminando eles De comer e beber Mandou-os de volta Para o seu senhor Com S minúsculo Assim As tropas da Síria Pararam de invadir O território de Israel Fecha os teus olhos Pede pra Deus Falar com você Pai em nome de Jesus Essa é a tua palavra Eu creio senhor Naquilo que o senhor Me falou Eu creio naquilo Que o senhor me deu Eu sei que hoje É dia de alinhar visões É dia pai do senhor Alinhar visões É dia do senhor Mostrar pros teus filhos De novo Aquilo que um dia Eles já viram Abençoa a vida De cada um Usa senhor A minha vida Conforme a tua vontade Esse culto é teu Essa palavra é tua Faz o que o senhor quiser Que a minha carne Se calhe O teu espírito Resplandeça E nós te damos Toda honra Toda glória E todo louvor Amém E amém Aplauda o senhor Pela palavra dele Glória a Deus Aleluia Olha que coisa linda Aqui nós vemos Uma história De dois homens O profeta Eliseu E o servo dele O profeta Eliseu Já tinha a visão Então ele estava Tranquilo O servo Sem a visão Estava um pouco Desesperado O que vai acontecer Afinal eles Estavam em guerra O rei da Síria Queria atacar O povo de Israel E Eliseu Ia dando as direções E Eliseu Ia ensinando E eu quero te falar Meu irmão Que sem visão Dificilmente Você vai ter vitória Em guerras Se você não tiver visão Dificilmente Você vai conseguir vitória Nessa situação Que está te assolando Tanto Se você não alinhar A tua visão De acordo com aquilo Que Deus já te falou De acordo com aquilo Que Deus tem pra você Você não vai conseguir Vitória contra isso Que te assola Você não vai conseguir Ter vitória na guerra Porque uma pessoa Sem visão Dificilmente Ela tem vitória Eliseu estava tranquilo Porque ele já tinha visto Ele sabia Quem estava com ele Deus já tinha dado Uma visão pra ele E Deus está dando Visão pra muitos Aqui em nome de Jesus Ei, talvez O que você perdeu Foi só o foco Hoje Deus te trouxe aqui Pra ajustar E falar Filho Você está voltando A enxergar As promessas Que eu te dei Você vai enxergar Tudo que eu já prometi Porque se tentaram Desfocar você Eu te trouxe Nessa quarta Na cabana Pra falar pra você Alinhe a tua visão Porque nós vamos ter vitória Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Você precisa entender isso Coloca pra mim Mateus 6, 22 Mateus 6, 22 Vai dizer Os olhos São a candeia Do corpo Se os seus olhos Forem bons Todo o seu corpo Você precisa aprender A enxergar A ter visão Você precisa ajustar Eu tenho certeza Que Deus nos trouxe Aqui nessa última Quarta-feira De novembro Pra ajustar A nossa visão Pra nós colocarmos O pé em dezembro E ter o melhor mês Da nossa vida O teu Natal Vai ser maravilhoso A tua virada de ano Vai ser maravilhosa O teu mês Vai ser produtivo Ah, todo mundo Para em dezembro Eu não sou todo mundo Eu sou filho de Deus E Ele me deu Uma visão E eu vou acreditar Tem que acreditar Irmão Deus te deu visão Eliseu estava descansado Eliseu sabia Os olhos de Eliseu Era bom Eliseu estava tranquilo E a grande verdade é Que todo mundo Precisa um momento Ajustar a visão Quem aqui já precisou Ir num médico Especialista Pra ajustar a visão Olha aí quanta gente A verdade É que todos nós Temos um momento Que precisamos Alinhar a nossa visão Porque se tem uma coisa Que o diabo É mestre É desfocar a gente Daquilo que Deus Nos prometeu É tirar o foco Da nossa promessa Da nossa bênção E aí você não Começa a enxergar Você começa a Praguejar Você começa a Lamentar Você começa a ser Tocado pelo medo Pela insegurança Mas eu vim aqui Te falar hoje Deus está regulando Os seus olhos Ah meu Deus Do céu Você vai sair daqui Tendo visões Você vai sair daqui Olhando E tendo desejo De voltar a realizar Você vai fazer No teu ministério Tem pessoas aqui Que Deus já te mostrou Já te deu visão Do ministério Você já viu Mas porque o diabo Tirou o foco Você parou Você vai voltar a realizar No teu ministério Em nome de Jesus Porque hoje Deus está alinhando A tua visão Você precisa entender Isso Porque Quem tem visão Irmão Vence o medo Quem tem visão Vence o medo Coloca pra mim Atos 18 9 Atos 18 9 Olha o que a palavra Vai dizer Certa noite O Senhor falou A Paulo Em Em O que que ele falou Por que você parou Na tua empresa Por que você parou Na tua casa Por que você está com medo Deus está falando Pra você hoje Não pare Não fique calado Continua Porque eu que te dei A visão Quem tem visão Vence o medo Irmão Quem não tem visão Fica desesperado A palavra vai dizer Lá no versículo 15 16 Que o servo Levantou bem cedo A hora que ele olhou A palavra fala aqui Quando ele olhou Ele viu a grande tropa De cavalo de guerra Ele viu que tinha uma tropa Meu Deus do céu E ele já saiu correndo Pra Eliseu Falando Ah meu Senhor O que vamos fazer Pelo amor de Deus Talvez você entrou aqui hoje Pedindo uma resposta Pra Deus Dizendo Meu Deus O que eu vou fazer Eu estou com medo Eu não consigo Deus está falando assim Eu como visitei Paulo Te visito hoje Em visão Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo Não fique calado Continua Porque eu estou com você Porque eu estou com você Eliseu Que já tinha visão Chega e faz o que Verso 16 O profeta respondeu Não tenha medo Não tenha medo Deus Experience Chique Você viu como eu sou fluente No inglês Se tiver alguém na internet Do inglês Manda comigo Hello Hello My brother Yes Let's go Oh Por que a risada Fluente Deixa comigo Vocês tem que ver a pastora Jéssica Falando em inglês Vocês perguntam pra ela um dia Sobre a prova do tio Bi E aí eu não vou contar Ela conta aqui um dia Que foi maravilhoso O medo paralisa Como que convence um adolescente Chega lá agora no Conect E fala pra ele assim Oh Para tudo aí Que nós temos que ir pra guerra Sabe como que funciona Em Israel O general tem que dar uma palestra Pra eles De 40 minutos Porque eles estão em guerra E eles precisam Dos adolescentes Lá adolescente É obrigado a servir Lá Homem e mulher É obrigado a servir Mulher serve 2 anos Homem 3 anos E quem quiser continua E o general Eu tava ouvindo algo O general Ele chega e fala assim Como que eu faço Um adolescente Parar de jogar um Playstation E falar pra ele Vai pra guerra Vai pra trincheira Vai lá agora Como que eu faço isso O general responde Mostrando uma visão Deus tá aqui hoje Falando pra você Não tenha medo Porque eu tô te mostrando Uma visão Aquele general Chega e fala assim Os adolescentes Nós vamos morrer Ele fala Vamos morrer mesmo Nós vamos morrer Nós vamos ser atacado Nós vamos virar escravo Eles vão acabar com nós E se a gente ficar aqui Certamente nós vamos morrer Agora nós podemos ir lá E também podemos morrer Mas nós vamos lá Pra lutar Pra os seus filhos Não serem escravos Pra sua casa Não ser destruída Pro seu lar Não ser invadido Pra você não ser sequestrado Capturado por eles Então você tem que ir lá Pelo diabo Ou você vai encarar esse medo E ir lutar contra ele Porque eu tô com você Tem anjo Tem cavalo Tem carro de fogo Pode olhar Porque nós somos maiores Nós temos muito mais que eles Aleluia Pode aplaudir Pode aplaudir E é o seguinte Vai pra cima do diabo Irmão Tira todo o medo Do teu coração Ah o pastor Willis Aqui já ia falar Eu vou dar uma voadora Gospel agora Dá uma voadora No diabo E fala pra trás de mim Satanás Sai daqui todo medo Porque eu tenho uma visão E quem tem visão Não tem medo Você não pode ter medo Meu irmão Quem não tem visão Não sabe lidar Com as coisas mais básicas Da vida irmão Que é o medo A insegurança Pessoa complicada Alguém aqui conhece Alguma pessoa complicada Que você convive? Pastor do céu Não vou nem falar Tá aqui do meu lado Essa miséria Ô pessoinha difícil Meu Deus Você não sabe pastor Pensa numa pessoa doida Entra na carreta furacão Fica rebolando Derrubando as placas Na cidade Virando figurinha alheia Alguém conhece Uma pessoa complicada Que você tem que conviver? Quem não tem visão Quem não tem visão Não sabe lidar Nem com isso Quem não tem visão Não consegue fazer isso Porque ela convive Com medo Com a insegurança E não sabe lidar Com as pessoas complicadas Quem não tem visão Atropela o medo A insegurança As pessoas complicadas Eu não vou perder tempo Com você meu filho Eu tenho uma visão lá Se você quer ficar com mimimi aqui Eu tenho pra onde ir Eu tenho um lugar Deus me deu uma visão Você quer reclamar? Reclama Eu vou caminhar Ei Não deu um versículo Eliseu Não deu nem mole Pro servo O servo já tava Ai meu senhor Ai meu Deus Quem aqui conhece as pessoas Fala Ai meu Deus Parece que pra mim Tudo é difícil Não vai Agora não vai Eliseu Não deu nem tempo Falou pra ele Ei filho Tem medo não Abre os olhos e veja Deus por favor Mostra pra ele Você vai fazer isso Com essa pessoa complicada Deus pelo amor de Deus Abre os olhos Dessa maravilha Glória a Deus Abre os olhos Pra ele ver Porque o senhor Deu visão E quem tem visão Não fica perdendo tempo Com coisa básica Quem tem visão Avança irmão Quem tem visão Alinhada Avança A visão Determina a sua reação Anota essa A visão A visão Determina a sua reação Se você tem visão A sua reação Com a pessoa complicada Vai ser como Eliseu Ô meu filho Tem medo não Abre os olhos e vejam Porque nós estamos Muito mais do que eles Ô você tá preocupado Com o que? Essa boleta aí Deus vai dar graça E sei lá Deus vai mandar Fica tranquilo Fih Toda hora fica Boleto 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 Pelo amor de Deus Esse 0303 Que liga pra gente Pela misericórdia É só eu que recebo Essa ligação Ô filisteu Incircunciso Toda hora Esse 0300 Liga pra gente Deixa nós em paz Às vezes não tô nem Devendo E tá tocando Eu acho que ele já tá Vendo lá Tá com visão Vai dever lá na frente Já vou antecipar Pelo amor de Deus Mas a visão Ela determina A sua reação Ou você vai ficar Junto com essa pessoa Com mimimi Reclamando Ou você vai falar Meu filho Não tenho tempo Pra perder com você Não Você quer Quer Você não quer Eu vou seguir Porque Deus Deu uma visão Pra mim E você acha Outro Pra reclamar Porque eu não Vou ficar aqui Te ouvindo Que eu tenho Muito mais Pra fazer Deus te deu Uma visão Para De ser tocado Pelo medo Para De se deixar Levar pela insegurança O medo Tem paralisado Tantas pessoas O medo Tem travado Travado Situações Tem tanto De Deus Pra realizar As pessoas Mais top Do mundo Tiveram Que encarar O medo Irmão Hoje nós falamos Que eles são heróis Mas a grande Verdade É que se eles Não tivessem rompido Com a visão E avançado Eles estariam Aqui Nós nem estaríamos Falando deles Eles estariam Sendo chamados De medrosos Não deixe o diabo Falar que você É um medroso Porque Deus Está te dando Uma visão Hoje E você vai Avançar E você vai Passar por cima De todo o medo Em nome de Jesus Não paralisa Não paralisa Eu vou Eu vou Eu vou Profetizar E o dia E o dia Que forem Falar Para você Como você Está se sentindo Você vai Falar assim Normal Porque lá Atrás Deus já Tinha me Mostrado E quem Tem visão Vai em frente Em nome De Jesus Aleluia Glória a Deus Segundo ponto Quem tem visão Enxerga Deus Em todos Os caminhos Eles Eu via Tudo Eles Eu via Deus Até quando Os inimigos Desceu Para tal lugar Eles Eu via Deus Até quando Os inimigos Falou Vamos pegar Esse cara Aí Eles Eu via Deus Em tudo Eles Eu vou tentar Ficar aqui Que a galera Da mídia Falou Que eu ando Muito É para tentar Emagrecer Brincadeira Se fosse Era uma benção Nossa Aleluia É que eu já sou magro Também Então Posso ouvir Um glória a Deus Estou tendo visão Se você não está Fica aí Eu já estou vendo Eu magro Lá na frente Em nome de Jesus Deus está alinhando Minha visão E eu estou vendo Eu magro Oh glória Oh meu Deus Me ajuda Pai Me ajuda Tira da visão Todo lanche Toda coca Oh meu Deus É que Deus dá a visão E também dá o lanche Dá tudo É difícil Mas está bom Vamos embora Oh meu Deus Quem tem visão Vê Deus em tudo Eliseu Estava vendo Deus Em todas As situações Coloca para mim aqui Tessalonicense 5.18 Tessalonicense 5.18 Muitos já conhecem Muitos já conhecem Esse versículo Mas se você não conhece Eu queria que se você pudesse Até você tirasse uma foto Para guardar isso aqui Porque você precisa aprender Que Deus está em todas as coisas Dêem graça Em todas as circunstâncias Pois esta é a vontade de Deus Para vocês Em Cristo Jesus Meu irmão Deus está aí nessa enfermidade Deus está aí nesse problema Que você está enfrentando Deus está nesse casamento Deus está nessa família Nessa empresa Você precisa aprender A ver Deus em todos os caminhos Deus não está só no dia bom Se não Eliseu ia falar Fica tranquilo Vamos fazer um churrasco Cegado No dia mau No dia que o rei se levantou Para perseguir Até mesmo ele Ele estava tranquilo Porque ele via Deus Em todas as coisas Tudo coopera Para o bem Daqueles que amam a Deus Romanos 8,28 Vai dizer isso Você precisa aprender A enxergar Deus Em tudo Em tudo Provérbios 3, 5 e 6 Coloca no telão Por favor Porque nós precisamos Aprender irmão Porque nós vivemos Numa geração Aonde só vemos Deus Quando está tudo bem Está na prova Fala Diabo está me tentando Estou na prova E a palavra vai dizer Confia no Senhor De todo o seu coração E não se apoie Em seu próprio entendimento 6 Reconheça o Senhor Em todos os seus caminhos E Ele Endireitará Suas veredas Você tem que confiar E saber Que Deus está em tudo Irmão E parar com isso E falar Diabo Nem tudo é o diabo Irmão Fica dando serviço Para ele Às vezes ele está De boa Às vezes ele está Lá de sossegadinho Você fala É coisa do diabo Ele nem sabia dessa Fala Vou pegar essa Não gosta disso Porque a gente Precisa aprender A ver Deus Em todas as circunstâncias Irmão Irmão Lázaro Já dizia Vou passando Pela prova Dando glória a Deus Glória a Deus Cadê os irmãos Do norte aí Vai meu Vou passando Pela prova Dando glória a Deus A gente tem que ver Deus em tudo Em tudo Eu vou dar graça Acontece que a gente Para E falar Deus Não Deus não está comigo Ah não Deus se afastou De mim A gente É acostumado A ver Deus Só nas coisas boas Mas eu vim aqui Te falar hoje Deus vai alinhar A tua visão E Deus vai te mostrar Que ele está com você Nessa conta Ele está com você Nessa casa Ele está com você Nessa enfermidade Ele está com você Nessa luta Ele está com você No dia bom Ele está com você Na tua empresa Ele está com você Em todos os lugares Você precisa entender Uma pessoa que tem visão Ela sabe disso O bispo falou aqui Domingo Da moça Estou bem Ela tinha visão Irmão Ela tinha visão A gente precisa aprender E saber Que Deus está Em todos os lugares E todos os caminhos Vira por mão Que está do teu lado E fala Deus está em tudo Não, mas Mais firme Fala Deus está em tudo Fica tranquilo Só confia Porque ele Te deu a visão Em nome de Jesus Fica tranquilo Em nome de Jesus Irmão Aleluia Aleluia Glória a Deus E o terceiro E o último Difícil, hein Vai ser difícil Se ele estiver assistindo Essa aqui Falar que o povo Foi fraco E tal Não, bispo O povo não entendeu E tal Mas eu vou acabar Pensa num povo Que tem visão Oh glória Vocês são top demais Eu quero falar pra você Que quem tem visão Não vê só o agora Enxerga muito além Quem tem visão Vai adiante Quem tem visão Não fica parado Deus coloca você Num patamar mais alto E ele te dá visão E vai falar pra você Para de olhar aqui Meu filho Olha lá no alvo Prossiga Porque eu estou com você Porque eu estou com você Quem tem visão Não fica só preocupado Com o que está acontecendo agora Com o que está acontecendo hoje Quem tem visão Já está de olho Já está de olho lá na frente Profetizando Meu 2024 vai ser uma benção Porque eu estou tendo visão Eu não interesso O que estão dizendo O meu vai ser uma benção Porque Deus está me dando visão E quem tem a visão Olha adiante Irmão Coloca 2 Coríntios 5,7 Por favor 2 Coríntios 5,7 Vai dizer Porque vivemos E não Beleza Vivemos por fé O que é fé? Hebreus 11,1 Hebreus 11,1 Vivemos por fé Não pelo que vemos Aqui e agora A fé é a certeza Daquilo que esperamos E a prova das coisas Que não se vê agora Que se vê lá adiante Eu não estou vendo agora Mas vai acontecer lá Meu casamento não chegou ainda Mas eu já estou vendo ele A minha empresa não aconteceu ainda Eu já estou vendo ela Ei O meu trabalho ainda não foi promovido Já estou vendo minha promoção Eu já estou vendo meu filho na igreja Estou vendo minha família salva Porque eu tenho fé E eu estou tendo visão lá na frente Ei jovem Deus vai te mostrar o teu casamento Tira o olho do agora Agora não vejo nada Pastor Só tem uns cabrunchos aí É Mas às vezes é esses cabrunchos aí Que Deus vai transformar Num príncipe E vai ser a tua bênção Mas se você tiver o olho lá adiante Deus está falando Não se preocupe aqui agora irmão Eu te dei visão E o teu casamento vai chegar A tua família salva Vai chegar Tira o olho agora Pastor está um pé de guerra em casa Tira o olho do agora E coloca a visão que Deus está te dando Hoje alinhando ela Você vai ver tua família aqui Orando todos felizes em nome de Jesus Pastor meu filho Eu não sei Virou a cabeça Mas Deus te deu promessa E tem palavra Então pode pegar essa visão Que o teu filho vai ser uma bênção O teu filho vai te dar muita alegria O teu filho não foi gerado Para a calamidade Porque Deus te deu visão Irmão Para de olhar para tua conta agora Oh lá Ah irmão Pega a visão lá na frente É tanto zero Depois da vírgula É tanto zero Porque Deus já te deu a palavra E Ele vai te abençoar Para de ver agora irmão Nem olha agora Que é para não estressar Tem hora que do nada A gente entra no aplicativo do banco Só para passar raiva Você sabe que não tem Às vezes você fala Vou dar uma olhadinha Já fica nervoso E fala Meu Deus Deixa quieto Nem olha Nem olha Porque você está olhando agora Deus já está vendo a tua conta lá na frente Ah Deus está vendo a tua casa lá na frente Você está olhando a tua casa agora E talvez você fale Ah minha casa está tão desarrumadinha Ah minha casa está tão Ah sem pintar Minha casa Meu carro Não sei Deus está falando Tira o olho da agora Porque eu te dei visão Olha lá na frente Eu vou fazer Eu vou te dar Porque eu estou com você meu filho Recebe em nome de Jesus Tem muita gente sofrendo Porque está olhando só para o agora Agora eu não tenho Agora não dá Agora eu não vou Agora acabou Agora já era Mas quem tem visão Fala Ah meu Deus Logo logo Nós tivemos uma palavra dessa aqui Com o pastor Arthur Pereira Logo logo Minha família vai estar na igreja Logo logo Meu filho se batiza Logo logo Meu casamento chega Logo logo Meu carro novo vem Logo logo A minha empresa destrava Logo logo Eu vou viver o sonho Logo logo A minha promessa está aí Porque eu tenho visão Eu estou nem aí Para o agora Eu tenho um Deus Que me fez olhar além Ah meu Deus Tem uma música Que está estourada Na internet Os blogueiros Vai saber Quem é os blogueiros Adora no Instagram E tal Todo mundo que posta Agora posta ela E você reparou Olha o que ela fala Olha lá Já tem gente cantando Talvez você poste um store Porque está todo mundo postando Olha Sei lá Postou Vou postar também Mas a palavra fala assim Deus eu tenho tantas bênçãos Como que fala depois Posso Posso em minha vida Enxergar Visão O diabo tem tentado parar você Dizendo que você não vai chegar Que você não vai conseguir E Deus está falando Tem tanta bênção aí meu filho Eu já te dei tanta coisa Eu já prometi tanto Eu já fiz tanto Recebe Enxerga Enxerga Pode enxergar Talvez você entrou aqui Pedindo uma resposta para Deus Deus está falando assim Já tem tanta bênção na tua vida meu filho Mas eu ainda quero mais Hoje eu estou alinhando tua visão E vou fazer você voltar a enxergar E vou fazer você voltar a sorrir Você vai fazer esse histórico Essa música Mas você vai fazer sabendo Eu já vivi muitas bênçãos Eu posso enxergar Porque Deus me deu visão Aleluia 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 Quando eu tenho a visão Eu não falei para vocês levantarem Então agora nós acabamos assim Aguenta aí que eu estou acabando Quando eu tenho visão A missão se torna pequena Tem muita gente Querendo viver de missão E morrendo Porque Deus está interessado É na visão que Ele te deu Ele manda Jesus aqui E Ele fala assim Você vai ser entregue E morrer numa cruz Jesus sabia a missão A missão era difícil? Ou é fácil? Você se entregaria irmão? É difícil demais Só que Jesus não estava nem aí para a missão A missão era pequena Porque Ele já tinha visto a visão Que no terceiro dia Ele ia ressuscitar Quando eu tenho visão A missão se torna pequena Por isso Jesus fala Tem de bom ânimo Você vai ter aflição Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo Jesus estava querendo dizer assim Não se apegue com a missão Eu já te dei uma visão Por isso você vai vencer também Se você ficar pego na missão Você vai padecer Tem muito líder Passando a missão para o seu liderado E deixando a visão de lado Por isso que não dá certo Você tem que mostrar a visão Deus nos ensina dando a visão Vai lá meu filho Você vai se entregar por amor de todos Mas ao terceiro dia Deus está falando para alguém aqui Vai lá Pode resolver Porque eu vou fazer ressuscitar Eu estou te dando visão Esquece a missão irmão Vai ter prova Vai ter dias difíceis Vai ter luta Vai ter guerra Como Eliseu enfrentou Mas Deus está falando Tem bom ânimo Porque eu já venci o mundo E eu estou te dando visão Ah meu Deus Agora que a gente já está encerrando Tem como colocar essa câmera em mim aqui? É profético isso aqui Você vai recebendo a tua vida É isso que Deus está fazendo comigo e com você hoje Deus pode aparecer lá nos laterais só? Então vamos nos laterais Você acompanha nos laterais Vem a próxima Mas desfoca irmão Desfoca Você consegue desfocar? Agora quem está em casa vai entender Recebe você em casa também Pode desfocar irmão Desfoca Vai até desfocar Consegue? Está desfocado? Olha o que Deus está fazendo com você nessa quarta na cabana Vai focando Deus está alinhando sua visão Deus está alinhando sua visão Deus está dizendo para você Eu te dei visão Pode seguir Vence o medo Veja que eu estou com você E pode avançar Em nome de Jesus Vence o medo